Hora do nosso, é a nossa pausa gostosa do café. Pois é, o nosso tema nas segundas-feiras é economia, né? E a gente recebe a nossa economista especialista aqui no nosso Balanço Geral Lagoas, Josi Gomes. Bom dia, Josi. Tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Vamos falar hoje, o nosso assunto hoje que a gente vai abordar no Balanço é o reajuste da aposentadoria do INSS. E aí qual é o impacto desse aumento para o orçamento dos aposentados? O reajuste foi divulgado na semana passada, Josi. Bom, só para a gente ter uma noção, são mais de 35 milhões de brasileiros que fazem uso da aposentadoria, né? Então, há um impacto significativo, sem sombra de dúvida. E aí, o que é que você pode pensar? Você que já é aposentado, já estava com o seu orçamento estabelecido ali, com esse aumento, qual é a melhor sugestão? Se você puder guardar esse valor, lógico que a gente sabe que muitos aposentados ficam com aquele dinheiro contado ali. Não dá nem para pagar os remédios, na verdade, em muitos casos, né? Mas quem puder, qual é a orientação a fazer? Bom, primeiro é lembrar que esse reajuste é um reajuste baseado no índice que mede a inflação. Então, o percentual divulgado foi de 5,45. Então, não é um aumento tão significativo. Esse aumento vai se dar a partir do salário mínimo, né? Daqueles que recebem acima do salário mínimo e vai chegar ao teto máximo de 6.433 mil reais. Esse é o valor, o teto máximo do aposentado, do INSS, para os que recebem, né? Aposentadoria, pensionistas, aposentados e segurados. Então, esse não é um aumento tão significativo, né? Então, não dá para fazer muita coisa, não dá para fazer muitos planos baseados nesse reajuste. Mas, você lembrou bem, o aposentado, ele tem um peso muito significativo no seu orçamento, né? Porque parte desse ganho é destinado a remédios, né? Destinado à saúde. Então, é preciso ter muita cautela. E é necessário que as famílias, de alguma forma, contribuam para que ele administre melhor essa renda, né? Para que possa realmente suprir das suas necessidades. Muito embora a gente saiba que hoje o aposentado, ele também contribui no orçamento da família, né? Parte de sua renda. Eu chamo a atenção aqui para o uso, de uma certa forma, o uso inconsciente ou irresponsável, vamos colocar assim, sobre o uso do crédito, no caso, o crédito consignado, né? Que é muito utilizado pelos aposentados. Só use em caso de extrema necessidade, tá? E evitem utilizar, por exemplo, desse crédito que o aposentado tem para necessidades que não são tão importantes, não são tão urgentes, né? Porque, especialmente nesse período de pandemia, o idoso fica ainda mais vulnerável, no caso dos idosos, né? Todos nós estamos, de uma certa forma, vulneráveis. Então, é importante usar com muita cautela. Exatamente, quando for necessário, né? Porque é um comprometimento que vai descontar diretamente ali do seu benefício, né? Isso. E você pode observar, numa simulação, antes de realizar esse empréstimo, verifique, primeiro, ele não dá a opção de você fazer, dividir isso em parcelas menores, em quantidades menores de parcelas. Sempre são muitas parcelas. Sempre são muitas parcelas e os juros são significativos, né? É um dos mais baixos, mas ainda assim, para a renda, é significativo. Então, use com muita responsabilidade. Dado o recado. Josi, obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Bom dia, boa semana. Eu te agradeço. Uma ótima semana para todos nós. Obrigado. Josi Gomes, nosso especialista aqui na nossa Pausa do Café.